Isso é Rec Station, o vício dos faredões Você chegou sem avisar Chama, chamaram o besouro Eu te dei todo o carinho E você me iludindo, eu não aguento mais Eu falei, em vários eu te amo Mas nunca ouvi essas palavras vindo de você E pode me esquecer, vai se arrepender